Olá pessoal das mãos carinhadas do YouTube da Constituição Civil Estamos aqui hoje para apresentar para vocês A forma Uma forma que o cliente pediu Nós fabricamos qualquer tipo de modelo de forma Uma forma de 12 centímetros Dois furos, bloco vazado 12 centímetros de largura 19 de altura e 39 39 de comprimento Bloco canaletado Não sei se você já ouviu falar, o bloco canaletado Aqui na fábrica, nós não fabricamos esse tipo de bloco não Porque não é muito saído, não é bem aceito O mercado aqui, mas para determinadas regiões Como o platicamento do Rio de Janeiro Tem uma região lá Isso aqui foi de Rio de Janeiro, foi o cliente que pediu Para nós fabricar esse furo, fabricamos Vamos enviar Ó, uma forma bem Reforçada Ela tem esse detalhezinho E ela é o bloco canaletado Ela quando desforva Vou fazê-lo aqui para vocês verem Vai ficar um detalhezinho É dois furos Bloco vazado Fabricamos qualquer tipo de modelo de forma Projetamos e fazemos o produto Tanto da fábrica Da fábrica de formas Quanto aqui na fábrica do bloco Aqui em Mauritinho Mauritinho Ceará Vamos encher ela aqui agora Para fazer o teste para vocês Só lembrando que estamos em parceria com o Leandro Formas Canal top também Fabricante de formas aqui em Itabira Pernambuco Quem quiser alguma forma Só procurar ele Procurar que nós desenrola Fabricamos para qualquer canto do Brasil E enviamos Beleza Agora vamos fazer o processo formal De encher a forma Como todos nós Quem fabrica com o bloco Já passa o processo Nós fabricamos na mesa Vibratória A maioria dos clientes Batendo A forma batendo em forma Aí nós estamos testados Tudo batendo normal Essa aqui está uma massa Eu fiz uma massa forte Eu vou ficar com o gabarito do bloco Da forma aqui Se o cliente quiser fazer outra forma depois Eu só ir lá e confiar as medidas do bloco E fazer a forma Porque isso aqui é quase um pedido especial Porque não tem muito saído dessa forma aqui Essa parte aqui está uma massa de 3 para 1 Mas justamente por isso Porque vai ficar aqui feio Para cortar o gabarito Não se quebra fácil A proporção aí A massa é de 6 por 1 5 para 1 Quem manda a resistência do bloco É o fabricante Você vê aqui Aqui é um bloco vazado O fundo dele é ré O capricho da execução do produto Aí varia O fabricante Acabou aqui embaixo dele Vamos virar ela Vamos ver Aqui está o processo aí Quem botou aí Está vendo que ela não vai cair Você pegou aqui e virou Não precisa forçar demais não Geralmente é bom Dar umas pancadinhas com o martelo Martelizinho ou uma tabinha De vagazinho Para não Não ficar aqui Só uma pancadinha de erro aqui Não precisa que pareça de madeira Para não ficar fura Bem sozinho Puxado Pode ver aí direto O detalhe do bloco O bloco canaletado Ele vai ter Essa canaletinha dentro É justamente para você correr o ferro E concretar ele Quando for sentar Senta ele para cima assim Que geralmente o fundinho dele Fica para cima Normal ao contrário Vai ficar aqui Mas se você quiser passar o ferro Você senta afiado aqui E depois vem com ele Para cima Para concretar Vamos sacar ele Na forma externa A perfeição do bloco aí E a forma Esse detalhe baixo A forma bastante reforçada Como vocês estão vendo aí O acabamento da forma Material galvanizado A parte de net Inclinação de meio centímetro Os cubos Inclinado Já para justamente Facultar na rebosição da forma Acho perfeito E tampa Perfeição do bloco aí Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilhe com amigos Estamos com a Com bastantes clientes Do Brasil todo hoje Graças a Deus Aqui na região E no Brasil Os quatro cantos do Brasil Como se diz né Clientes fazendo clientes Clientes que arrumam Outros clientes Acabam de dar um abatimento Ajuda com freto Ajuda com alguma coisa O importante é divulgar Nossos produtos Trabalhar Beleza Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilhe com amigos Leandro Formos JCC Empreendimento Aqui no Multizinho Malti Ceará Fabricamos qualquer tipo De modelo de forma Como já foi explicado Essa aqui vai pro Rio de Janeiro Ou algum cliente Que se queira interessar Nós fabricamos ela Qualquer modelo Se inscreve no canal Compartilhe com amigos Beleza